Coroa de Santo Antônio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó Deus, vinde em meu auxílio, Senhor, apressai-vos em socorrer-me. Três glórias ao Pai, para agradecer a Santíssima Trindade, as graças concedidas a Santo Antônio. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora, e na hora de minha morte. Amém. Amém. Para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, pureza, obediência, humildade, pobreza, amor a Jesus e a cruz, caridade e zelo apostólico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Para honrar as principais virtudes de Santo Antônio Pureza, obediência, humildade, pobreza, amor a Jesus e a cruz, caridade e zelo apostólico Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai as nossas ofensas Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora E na hora de minha morte, amém Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Para honrar as principais virtudes de Santo Antônio, pureza, obediência, humildade, pobreza, amor a Jesus e a cruz, caridade e zelo apostólico. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Doce coração de Jesus, sede o meu amor. Doce coração de Maria, sede minha salvação. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Santo Antônio, socorrei-me agora e na hora de minha morte. Amém. Amém.